E a brava de hoje é Blumenau, uma cerveja Pilsen. Vamos ver aqui, temperatura ideal, IBO 10, vai ser bem tranquila de tomar. Harmonização, pra quem quiser comer com alguma coisinha, pra quem quiser pegar uma informação da cerveja, deu pra ver ali já um spoiler, que ela é dourada. Vamos ver aqui, ingredientes. Água, malte de cevada, lupo e levedura, não possui conservante ou aditivo químicos. Maravilha, parabéns, nota boa já. Ganhei dois pontinhos só nessa brincadeira. 4,3 de álcool, tá bom, não mais nenhuma informação. Ela comprada no Clube do Malti foi R$ 11,90. Um preço ali, poderia ser mais barato, poderia. Quem nós gosta. Hã? Garrafa, né, mãe? É, garrafinha. É, garrafinha, ela é R$ 500, não é R$ 600, não. Ah, mas não é aquelas pitulinhas. Ah, também, né? Pitulinha. Ah, que bonitinha. Hum, boa formação de espuma. Meia turva, né? Que sabor. Dá pra ser meia turva. Ih, ela tem uns resíduos, ela é não filtrada. Que legal, gostei. Vai ser bem mais saborosa. Espuminha dela aqui é densa. E tem uma ótima formação. Né? Tá com resíduo? Tá, tá com resíduo, normal. Cheirinho de pio sem comum, nada de especial. Mais cheirosa, não tem cheiro de fundo de barco. É, isso é verdade, não tem aquele cheiro de tênis depois de festa... É, tem uma festa rolezeira. É, e vamos pro gole, né? Vamos ver se é braba ou não. É braba. É braba? Hum, gostei. Eu gostei. É, ela é levemente adocicada. Gostei. Lembra bastante mel também. Bem que você falou agora de mel. Deixa eu fazer fotinha. Uma ótima cerveja. Nesse panajá, é isso aí, né? A gente é meio teimoso. Aí que é ruim depois que a gente toma um gole e para e faz as fotos. Aí depois a memória fica ruim. Então antes de nós tomar e cheirar, tem que tirar. Uhum. Bom. Muito gostosa. Não, daqui a pouco eu tiro. Daqui a pouco eu tiro. Não vai tomar, não dá nada, não. Muito gostosa. Bem saborosa mesmo. Gostosa e saborosa, velho. Que cervejinha boa. Só achei brega essa embalagem. É. É das melhores, né? Podemos se dizer, né? Podia ter melhorado? Podia, né? Aquela coisa assim... É aquelaquelas promoções que os caras faziam no Pint, né? A gente deu tanta promoção que acabou o dinheiro do... Pro marketing. Então eu acho que falaram a mesma coisa. Investiram na cerveja e falaram, dane-se o rótulo. Coloca qualquer coisa aí. Isso aí forma que é uma Pilsen. Tá mais do que bom. Hum. Essa aqui é uma Pilsen 2.0, viu, gente? Ela é bem saborosa. Como é saborosa. Ela tem um gostinho de malte e ela é um pouquinho adocicada. Então você tem aquela pegadinha mais encorpada, meu. Lembra muito uma Pilsen, assim, normal. Você tem a mesma pegada ali naquele mesmo segmento. Só que tem um algo a mais. Eu não tô conseguindo identificar, mano. Parece mel. Eu acho que é mel mesmo. Se não for, é algum malte docinho, né? É, algum lúpulo doce. Não sei, meu. Mas é muito saborosa mesmo. Ela é gostosa de tomar. Nossa senhora. Aqui numa praia, então, eu tomaria, ó. Litros. Acho que pra quem é de Blumenau... Ela deve ser de Blumenau, né? Ela é de Blumenau? Não teria sentido ter esse nome se não fosse de Blumenau. Ela é de Blumenau. Mas mesmo assim, vamos confirmar, né? Cara, vou ser sincero. É, com tudo. É. Porra, meu. Imagina, eu acho que pra quem... É, pra quem é de Blumenau, acho que deve tomar isso aqui litros e litros. Porra, meu. Eu queria ter sorte de ter morado lá numa cervejaria tão boa igual essa daqui, meu. Que cerveja gostosa, meu. Eu lembro que a gente tomou uma outra deles que foi ali mais ou menos. Mas essa daqui, que Pilsen gostosa. Poderia ser um pouco mais barato pra ser melhor, popularizar. Mas ela tem uma pegada bem maltada. Bem maltada, mais adocicada. Parece que tem nota de mel. E ela é bem gostosa, bem saborosa mesmo. Mas não lembro, uma cerveja de trigo não tem nada a ver com a pia ali, né? Que a gente tem... Acho que é a mais comum de tomar de mel, né? No mercado que tem hoje da Colorado. Não tem nada a ver. Mas é muito gostosa, mano. Eu não consigo, assim, falar, mano, pra vocês. O EBL dela é super baixo. Então ela não é uma cerveja amarga, suave, de tomar leve, refrescante. É a senhora Pilsen. Aquela coisa que a gente ama e aprecia. Pilsen. Tem coisa melhor que Pilsen, cara? Mentira, tem sim. Eu gostei muito. É uma Pilsen muito boa. Não é pedida, gostinho bom. O cheiro poderia ser melhor. Não é tão fraca também. Acho que ela, assim... Tem umas línguas de água. Acho ela bem boa, né? Não, essa tem um corpo perfeito, meu. E totalmente equilibrada, mano. Tudo bonitinho, saindo, sem nada atropelar, nada. Gostosa e fácil de tomar, meu. Pra mim é 10. Meu, você sabe pra vocês? Pra mim também é 10. Mas uma selo Zeca Pachupim super aprovada. Ela é muito boa, mas vai entrar pra rota, eu não sei. Ah, com certeza, mano. Vai ser as piores artes e rótulos aí. Com certeza essa daí vai estar no páreo lá, mano. Apesar que tem umas aqui que, olha, eu ia falar pra você, viu, mano? É uma pior que a outra. Não, se tivesse um ponto verde aqui, pronto. Essa é Brasil, 100%. É verdade, né? É verdade. Eu ia ter guardado ela pra tomar no jogo do Brasil, né? Nossa, eu dei. Não, é semana que vem já. Ah, mas faz parte, acontece, né, gente? Então, aprovada, pode comprar. Não vai ter uma evolução no paladar? Não vai ter, tá, gente? Porém, é uma cerveja que é muito boa de se tomar. Que cerveja gostosa. Pode se comparar aí com cervejas grandes tchecas aí que a gente já tomou, que tem a mesma pegada, só que ela é um pouco mais doce e tem um pouquinho mais de sabor. Ela é muito boa, mano. É muito boa mesmo. Pode comprar, leva pra qualquer lugar, pra qualquer paladar. Não tem erro. Cerveja perfeita. Aquela que é pra tomar sem se preocupar. O cara que fala, ai, eu não gosto dessa cerveja. Fio, abre o cu e entra dentro, porque não tem outra coisa que eu posso falar, velho. É isso e pronto, acabou, velho. Você não sabe tomar cerveja. Essa cerveja é perfeita.